Então, será que o nosso objetivo é chegar na nave de novo? Porque agora a gente tá pra fora, né? Cara, parece Marte, né, mano? Olha! Tá, calma. Muita calma nessa hora. Vários corpos espalhados por todo o local aqui. Estou um tanto quanto amedrontado, eu diria assim, tá bom? Ó, mais corpos pra cá. Será que essa nave ou esse lugar se alimenta dos... Cara, eu não sei nem falar se são pessoas. Né? Pra lá vai? Pra lá vai, hein? O que é pra lá? Olha! Caramba! Ah, e se eu passar esse negócio, descer com tudo e me esmagar? Não, foi de boa. Foi de boa, foi de boa. Tá, eu vou falar pra vocês que eu tô perdido porque eu não tô ainda. Na verdade eu tô, né? Porque eu não faço nem ideia que a gente tá fazendo aqui. Eu só vou retão. Pode ser que retão... Olha! Dê no lugar que a gente precisa ir, pode ser, não vou mentir, tá? Não vou mentir. Mas a pergunta é... Qual é o lugar que precisamos ir? Já pensaram nisso? É, então. Eu tô pensante agora. E aí, pode descer aqui? Se eu descer eu morro pra sempre? É, não deixa. Então a gente vai pra onde? Fala pra mim. Fala pro pai, tô perdido? 100% perdido? Eu não tava, né? Ô caramba, hein, mano. Por onde eu vou? Eu dei a volta? É o mesmo local ou é o outro? Oi? Boa tarde. O senhor tá bem? Tá pegando sol aí, né, mano? Tô ligado, tá bom? Gostosinho pra tomar um sol hoje, né? Escutei vozes, hein? Vou falar pra você que dá uma leve... Uma ligeira... Ligeira, tá? Tá? Arrepiada. Cara, eu tô perdido, né, mano? Acho que eu tô andando em círculos. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. É pra aqui? Eu vou, hein. Vai, né? Olha lá a nave. Olha o tamanho que é essa nave. Será que eu tenho que ir lá? Acho que teremos que ir lá, hein? Mas como? Fala pra mim. Ali, ó. Achamos já a entrada. Oi, boa tarde. Eu posso entrar de novo? Ou não é permitido na lei? Cara, vocês têm que admitir, tá? É bonito o jogo, tá? É bem bonito. Eu sei que é bizarramente... Isso, essa é a frase. É bizarramente bonito. Essas estruturas me agradam. Meio alien, assim, né? Acho que eu vou pra cá, hein, mano? Vou seguir o vento. Então é isso. Me agrada aos olhos. Eu acho bonito. Pode ser que... A gente não esteja entendendo nada? Confesso que sim, tá? Não vou mentir. Porque aqui a gente não esconde nada de ninguém. Mas é bonito. É bem bonito. Caramba, ó. Tá desfazendo ali, vou falar pra vocês. Tem que chamar o mecânico, tá? Pra dar uma arrumada. Parece um mamute, né, mano? Parece um mamute pra mim. Eu acho que ia chamar a entrada, tá? Mas a pergunta é... Queremos entrar novamente? Aí se... Ah, queremos, né? A gente sempre quer. Vamos entrar aí... E ver qual que é a fita. Qualquer coisa é dar bala nos nilbos aí, porque a gente é desses. Ó, ele não corre, tá? Ó, perdemos um... Ah, ele corre sim, tá? Ó. Eu que não tava apertando os botões direito aí, mas ele corre, tá? Tô andando devagarzinho. É que o jogo não ensina nada pra gente, mas ele corre. Por que que eu quero entrar na nave de novo? Fala pra mim, mano. Boa tarde, nave. Como é que vocês estão? Pô, adentrei de... Adentrei e saí, tá, nave? Parece um portão, hein, mano? Tem um buraquinho aqui, eu vou entrar aqui. Bom, não sabia que tinha bagulho de correr, mano. Mas o tempo todo andando devagarzinho. Tem que devagarzinho também a gente vai... Ai. Vai desfrutando da parada. Ai. Alguém deu uma rabada aqui, cara. Eu vi. Tá, beleza. Então agora é a exploração de novo, né? Ó, ó. O lagartão. Hum. Estamos ferrados. O lagartão vai comer nós. E agora? Susto. Tá, eu vou explorar, né, mano? Vou dar uma explorada aqui e ver o que que tem de bom. Pra cá não vai. A pergunta é, é sadio, é saudável a gente adentrar esse cômodo aí? Ou a gente pode ficar aqui nessa sala curtindo a brisa? A gente vai, né, mano? Vem aqui então, manezão. Vem. Vem. Medroso. Falar pra vocês que eu também fiquei, mas... O que tinha aqui brilhando que eu vi? Não fica nada, né, mano? Eu que tô vacilante. Bom, agora eu vou andar devagar. Não vou correr, não. Agora eu corro. O pai de fazer esses barulhos? Não precisa fazer esses barulhos, não. Tem uma sala ali já, hein, mano? Vamos lá olhar. Uma sala com tribolas. A gente não... Não interage com as tribolas. Tá. Provavelmente deve encontrar aquelas armas de novo, né? E aí, galera? Não tem ninguém aqui, não? Vamos trocar uma ideia? Fazer uma amizadezinha? Jogar um Mario Kart? Vocês estão afim? O que é isso? Nada. Parece uma sala de comandos aqui, né, mano? Tá, não tem nada. Não tem nada mesmo. Aqui tem. Mas não acesso. Talvez eu esteja do lado... Boa tarde. Podia pegar isso do senhor? O senhor me empresta? Esse Breganite aqui que eu não faço nem ideia que seja. Agora vai ser... Agora acessa, né? Não. Eu queria acessar. Nossa. Tô falando, mas não é um jogo diferencialmente bonito. Amedrontador? Às vezes, tá? Às vezes. Não posso negar. Mas é bonito. E escuro também, né? Pra vocês aí, tá suave. Mas pra mim, tá um pouco escuro. Pô, já vim aqui, né? Não tem nada. Pô, parque esses barulhos, tá? Não começa não, hein? Agora eu tô sem arma. Tá, aqui atrás. Ah, será que funciona agora alguma coisa? Isso serve? Serve. Aí, achamos. Toma. Abriu uma portinha, hein, mano? Beleza. Tá. Fez muito barulho. Tem um elevador aqui, que depois a gente vai usar. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa sala primeiro, né? Dê-nos a volta, né? Antes de eu pegar o elevador, eu quero ir pra direitinho aqui, porque eu não vi tudo. Deve ficar ligeiro com aquele lagarto lá, né, mano? Não quero encontrar com ele. Lagarto? Também não sei se é um lagarto, né? Ah, que susto. Só uma roda girando. Preso numa roda. Não. E aqui? Eu vim aqui? Ah, não, 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 não. O que foi de onde a gente entrou? Ah, eu só tenho o elevador. É isso. Então vamos para o elevador. Ó, aprendi a correr agora, cara. Feliz, hein, mano? Passei o primeiro episódio inteirinho. Andando devagarzinho. Agora, ó, tomo corrente. Enfia o dedinho aí, vai. Não enfia? Enfia. Meio nojento, né? Não vou mentir. Nossa, a câmera, ela vai muito pra cima. Eu não consigo voltar rapidinho. Ela volta meio... Eu tenho barulhos. Ela volta meio zoada, mano. É que eu não consigo pular, hein, mano? Sou incompetente? Talvez não tenha pernas compridas, né? Tá, eu tenho aqui e tenho pra cá. Pra cá não dá pra ir? Ah, não, dá sim. Não, não tem nada, mano. Tem que ir reto, mano. Saímos do elevador e entraremos aqui, ó. Vou pra esquerda primeiro, só porque eu sou tonto. Depois eu vou pra direitinho, então. Tem nada na esquerda. Cara, não vou mentir pra vocês. Eu não gostei desse barulho. Juro mesmo. Pois não, elevador? Que isso? Um joystick? Usar? Eu uso, mano. Mesmo a ponte. Um túnel, no caso, né? Nos leva a algum lugar interessante? Deixa eu ver. Cara, eu tô perdido já, tá? Acho que eu já falei isso umas 15 vezes, né? Mas é real. Opa! Chamou alguma coisa aqui interessante, hein? Enfia a mãozinha aí. Xablau. Isso. O que eu faço? Ah, pera. Entendi, entendi. Eu acho que entendi. É agora, ó. Errei. É aqui, ó. Pô, cada hora ele para num lugarzinho, mano. Ah, não deu certo aqui, não. É aqui, ó. Beleza. É aqui. É aqui em cima. Aqui, ó. Errei. É agora. E esse? Ah, tá. É aqui, ó. Fácil, hein? Errei. Fácil. Beleza. O que a gente ganhou? Ganhamos um anel. Olha lá. Grudou na nossa nave. Peraí, tem quatro bagulho. A gente tem que arrumar quatro desse? Aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem aí, Jays. Bom, beleza. O que mais tem pra cá? Não é nada. A gente veio daqui, né? Vê se tu não. Vou dar uma olhada pra cá. Cara, eu não enxergo, mano. Não sei se é meu monitor, mas não enxergo. Pode ser meu monitor, né? Tá, pra cá já foi. Onde mais tem que ir? Opa! O que é isso? Dá licenciada pra mim, meu senhor. Obrigado, viu? Desculpa aí te incomodar o seu sono eterno. Hum! Não tenho mais aquele bagulho, né? Tem que achar a giromba de novo. Nossa, mas onde eu vou achar a girombinha? Não faço nem ideia onde eu achei, eu não vi nenhuma por cá, eu vi? Não vi. Ó, tem várias. Vou ali agora. Bom, se eu achar a girombinha, tem que vir pra cá agora. Espero que eu tenha ido para um local diferente e não pro mesmo, né? Não, acho que é um local diferente sim, viu? Ou não? Não, é o elevador. Saco, eu vim pro mesmo local. Vocês estão de brinques comigo, né, mano? Cadê? Cadê? Ando, ando, ando e vem pro mesmo lugar. Quero ir ali, ó. Isso, ali, ó. Nunca fui ali. Ah! Maravilha. Nunca fui e nunca vou, né? Não queria ir. Está fechado. Qual o outro local que tem pra ir? Eu vou... Não. Não. Tem mais algum? Eu vou nesse, então, mano. Ai! Faz uns barulhos meio na gente, né? Cara, quer apostar quanto que eu acertei o mesmo local de novo? Vou ficar rodando agora, né? Não. Não, caramba. Eu vim no mesmo lugar, ó. Nossa senhora, mano. Nossa, perda de tempo. Qual que é o local certo, então? Se ali está encheio de bicho. Vou nesse. Se for esse que eu estava, eu vou ficar muito puto, velho. Muito. Vou te ultar. Ai, não é, ó. Viu? Nossa, mas se eu passar ali, eu me esmago, certeza. Não sou pro eficiente pra essas coisas, não, mano. Lagarto. Precisa achar giromba, mano. O jogo podia dar um lanterninho pra nós, né, mano? Posso botar uma giromba, ô bicho? Achei mais um bagulho aquele? Não é. Interage. O que é isso? Opa, mas tem um lugar aqui, diferenciado. Aqui não serve pra nada. Tá, tem que ficar ligeiro, hein, mano? Tá, ligeiro, que tem o bicho andando por aí. Eu não quero ser comido por ele. Esse local aqui que a gente tá? Será que eu posso fazer isso, mano? Agora, se não puder, já era. Eu já fiz, já. Despluguei os cabos aqui, nojento. Parou a hélice. Tá bom. Ai, caramba, que susto. Quero dar um... Vai, bate nele, mano. Cê dó, faz uma coisa. Eu morri? Não, o bicho me consumiu. Ele vai fazer parte de mim. Tá, tá, tá. É isso? Tem uma arma, hein? Ele tinha uma arma. Beleza, pegou uma piroqueira de novo. Encontro aproximado. Ganhou uma conquista. Tá, e agora? Deixa eu ver só se eu não deixei nada pra cá, né? Acho que não, mano. Tá, se me deu arma... Das duas, as uma, né? Ou tem inimigo. Próximo. O jogo foi assim, ó. Melhor te dar uma arma, ó. Ou vai ter aqueles puzzlezinhos lá de enfiar... Essa arma nos buracos de novo. Cara, eu tô olhando tudo com calma. Porque eu preciso achar aquele bagulho lá de colocar o... A mãozinha, né? E até agora eu não achei. Achei que fosse esse, mas não é. Eu tô dando voltas? Sim. Eu estou dando voltas. Tá, então a gente tem que voltar, né, mano? Não passo. Passei. Que isso? Vou descer, então. Eu subi ou eu vim de lá? Não lembro mais de onde eu vim. Provavelmente foi daqui, né? Agora eu passo na hélice, hein? Abriu um local novo. Espero que não tenha inimigos. E aí, galera. Tudo bem, tá? Achei mais um bagulho daqui. Trocar a mãozinha. Ou é o mesmo? Não, é o mesmo não. É outro. Aqui, ó. Lá em cima. Assim esse bagulho aqui também, mano. Ou não? É, né? Só esse último que é mais rapidinho, ó. Mas é tranquilo também. A próxima girante. Aí, já era. Pronto. Mais um anelzinho. Ainda não sei pra que serve, mas ganhamos mais um. Olha lá, ó. Dois. Dois de quatro. É isso mesmo, hein? Tem que arrumar quatro. Tem um bagulho brilhando ali, hein? Vou pegar. Ah, tá. Elevador. Pera aí. Eu já pego. Vou dar uma explorada aqui só pra ver se a nossa giromba, né, mano? Tô atrás da girombinha. O dali foi de onde a gente veio, não foi, não? Foi. Eu subi. É, eu tô fazendo esse caminho. Opa, mas tem um lugar aqui. Pode ser que eu não tenha vindo dali? Tô perdido, tá? Só pra alinhá-los aí. Ah, não. Eu vim daqui, ó. Da hélice. Tá bom. Beleza, ó. Hélice. Subi. Não tá subindo mais. Pronto. Subi. Aí virei pra cá. Certo? Certo. Aí eu subi ali e peguei. Então agora dá pra descer. É que nem eu falei, esses... Não dá pra descer, não. Engano. Engano. Foi engano. Então vamos no elevador mesmo. Onde mora o elevador mesmo? Esses locais são tudo iguais, é que nem eu falei, mano. É muito parecido tudo. Muito parecido. Eu fico perdidão. Vai subir ou vai descer? Vai descer. Cadê minha porta? Mais uma portinha. Pô, ainda não achei a giromba, hein, mano? Pensava da mãozinha, né? Deixa eu ver se não tem pra cá. Apesar que eu não lembro como eu acho ela. Achei. Mentira. Cagada, hein? Toma. Aí, ó. Tô saindo sangue agora, hein? Mas beleza, agora temos. Bom, estamos equipados com tudo, né? Eu acho. Deixa eu entrar aqui primeiro, né? Depois não? Mais um? Mais um. Ele estava escondidinho, hein, mano? Qual que vai primeiro? Esse, aparentemente, foi o mais fácil. Tem mais um, hein? A gente já conseguiu três. Ainda não sei pra que serve isso, mas conseguimos três. Susto. O que que é isso? Uma porta. Vai, vamos abrir essa porta. Ó, a porta não abre, tá? Não queria mesmo. É suspeito aqui, né? Pô, parece o começo do jogo aqui. Pera, se aqui foi o começo do jogo, eu não tinha visto aquele bagulho no começo. Cara, e aqui é o comecinho do jogo. Quando eu entrei nessa sala. Aí, eu lembro disso daqui tudo. Caramba, eu passei ali e não reparei que tinha um bagulho pra fazer. Pra você ver como eu presto uma atenção pra caramba, né? É, mas eu preciso de quatro antes de adentrar ali. Porém, agora a gente tem a parada com o espinho, né? Onde que era? Era aqui, não era? Não, aqui foi o começo. Ó, tô perdido já de novo, mano. Caramba, viu? Não é fácil não ter uma memória de bosta. Onde que eu tinha que enfiar a mãozinha? Vai saber, não? Ali não era. Aqui também não tem nada, que eu já olhei. Aqui tem uma piroquinha. Eu vou subir de novo. Ou ele vai descer? Não, ele vai subir, mano. Aqui a gente já pegou, né? Já. Faltar um desse pra pegar. Eu saio daqueles elevadores, sabe? Aqui não vai, né? Nossa, gente. Pera aí que agora... Me pegou de verdade, tá? Perdidão. Esquerda ou direita? Pra cá, né? Vamos pro lugar que dá. Hum? Aqui não dava pra ir antes, hein? Ou sempre deu? Pera, eu voltei? Vou ver se é mais um. Não. Começou a saga dos perdidão. Tá, eu lembro daqui. Eu lembro que eu vim aqui, girei, não tinha nada. Fui pra cá. Tirei os três bagulhos que tinha aqui. Eu não entendi pra que serve, mas tiramos. Aqui, tem alguma coisa? Não. Não tem nenhum tipo de console. Aqui também não. O ruim de ser tudo igual é isso, né, mano? Você fica perdido. Porque não diferencia a parada. Ali em cima, a gente já foi, mas não desse lado. Ou já também? Já também. Sim, senhor. A gente já fez tudo isso. Enrosquei. Desenrosquei. Minha mão entra aqui? Não. Como é que jogo, hein, mano? Podia falar, ô, vai por ali. Faz seu serviço. Eu ia falar, obrigado por me avisar. Mas não. Nem isso. Tá, voltamos ao túnel. Eu vou reto. Quem sabe não tem alguma coisa ali. Dá pra passar? Dá. Cara, esse lugar é gigantesco, tá? Não devo mentir pra vocês. Porque é. Tem outro elevador aqui. Mas acho que a gente não precisa ir no elevador agora, né? Ah, eu preciso achar duas coisas. O lugar onde enfiei a mãozinha, que eu tinha visto naquela hora. No comecinho. E... Achar o outro anel. Só que... Estou perdido. Ali foi de onde a gente veio. Deixei aqui agora. Eu tenho medo só de acertar o mesmo local, mano. Porque eu tenho esses dons, tá? De acertar o mesmo local. A hélice parou. Dá uma olhada aqui, né? Rapidão. O bicho tava aqui. Ali a gente já pegou. Não pegou? Não tem nada. Mano. Mas que porcaria, não? Não, pera, pera. Pera, gente. Pera. O que eu tô fazendo da vida? Fala pra mim. Não, eu voltei tudo. Você tá de brincadeira comigo. Eu voltei tudo. Tava tão bem, não tava? Indo tão bem. Tava tudo fluindo tão bem. O duro que eu vou errar aqui de novo, mano. Só tem umas referências, né, mano? Porque daí eu não erro. A calca que tava entupido? Deixa eu ver. Não. Aqui tá a bala. Tinha um que tava entupido, hein? Eu lembro. Que isso? Esse é novo. Aqui que a gente tem que colocar a mão. Toma. Eu coloquei? Ai, vai desentupir. Só que quem disse que eu lembro qual que tava entupido? Dá pra lavar todos? Serviço de faxineiro espacial, hein? Serviço. Acho que era esse. Olha lá, ó. É, saiu mais ou menos, né? Agora saiu tudo. Bom, acho que era esse que tava entupidão. Falaram pra vocês que não saiu tudo, não. Vocês não vão acreditar. Acabou, mano. Não dá pra usar mais, não. Usar mais uma vez. Tá falando pra usar? Vou usar. Mas eu acho que já limpou. Bom, beleza. Limpamos o túnel. Antes de eu sair daqui, eu vou dar uma exploradinha, né? De lei. Não sei se tem coisas aqui pra mim. Esse daqui a gente já pegou. Acho que foi o primeiro, né? Já pegamos. Tá. Beleza. Beleza. Pô. Progresso, né? Limpamos o túnel. E tava zoado. Agora a gente consegue ir lá. A pergunta é, qual era? Se eu tava ali... Com certeza era esse. Eu deixei o bagulho marcando pra ele. Fui esperto dessa vez, né? Ó. Ficou tudo gosmento verde aqui, ó. Tá bom. Progredimos. Isso é bom. Isso é ótimo. Fiquei. Achei o último. Anel. Não consigo usar. Beleza. Hum. Mas tá fechado, hein? Aí ferrou. Tá. Um eu consigo ver. E os outros? Ah, o outro também tá fácil. É aqui. Na próxima volta. Agora. Fez barulho. É aqui, ó. Fácil. Errei. Não peguei. Vamos aí. Peguei. Peguei. 100% peguei. É nóis. Foi mais difícil, mas nem tanto. Quatro anéis. Sabemos pra que serve? Ainda não, mas pegamos. Às vezes isso que importa, né? Pegarmos os itens. Tem como explorar aqui ou não tem nada pra fazer aqui? Absolutamente nada. Se não, né? Então, vou voltar. Agora a pergunta é... Sabemos onde é? Lógico que não. Nunca saberemos onde é. Então, por isso que eu vou chutar... Aqui. Aí você vai me perguntar... Senhor Elias, o senhor tem razão disso? Você tem certeza disso? Eu vou falar, lógico que não. Quem tem certeza das coisas, cara? Tá loucão. Tá loucão. Só que se eu acertar... Hum, errei. Errei, rude. Errei, rude. Não é aqui. Vamos voltar. Vamos voltar, porque eu errei. Errei, errei, errei. Eu quero aqui, então. Talvez seja aqui mesmo. Vamos averiguar. Tem um bagulho lá embaixo também que a gente não sabe pra que serve, né? Deixa eu ver se eu acho pra falar. Acho que eu tenho que vir aqui agora. Porque vai descer, ó. Vai. Vai. É que eu tô armado, viu? Aí, agora a gente vai nas tribolas. Eu acho que é isso. Eram quatro de bolas. Descemos elas, hein. E agora? Hum. Abriu algo novo ali. Ué, perdemos. Eita, porra. Pera, o quê? Pera, o quê? É difícil, tá? Daí, meia horinha que eu resolvo esse. É isso. Fácil. Fácil. Beleza, conseguimos o puzzlezinho aí. Olha, a nave? Pra que serve essa nave? É, quer dizer, pra que serve tudo nesse jogo, né? Essa é a pergunta. Tá, interagimos agora, hein? Pegamos um telefone. Tem um bicho ali no meio, ó. Se mexendo. É um telefone mesmo, cara. A lua da terra. Ele vai pegar o bicho. Vai, meu irmão. Possessão. Ganha uma... Eu mato ele? Eu ia matar ele, só que ele morreu já mesmo. Tadinho, mano. Não fui eu, tá? Ele já tava assim na hora que eu encontrei ele. Tá, beleza. Agora eu preciso encontrar aquela porta. Eu acho que agora a gente tem chave pra abrir aquela porta, não é? Era aqui? Não era. Era aqui? Era. Ah lá, viu? Falei. Ah, era o telefone. Uhum. Tamo abrindo. Vamos devagar, né? Porque agora eu não sei se tem inimigos. Porque se o jogo me deu uma arma, é pra se fazer uma limonada. A gente não desce, não interage com nada. Eu vou ficando um pouco... Levemente assustado. Vai cair essa porta com tudo, né? Ai, mano. O que eu tô fazendo aqui? Uma porta. Um elevador. Antes de ir no elevador, deixa eu ver o que tem pra cá. Ficou o outro lado esquerdinho lá inteiro pra ver, mano. Mas tudo bem, vamos no elevador. Vamos perder tempo, não. Vamos no elevador. Descendo? Vai? Quem que vai vir? Quem que é o Nilba? Vai. Ai, o bicho me consumindo. Tira a mãozinha do meu estômago. Caramba, ele... Sacode mesmo meu estômago, mano. Tenho nem vergonha nessa cara dele. O que é isso? Eu interajo? Interajo. Ai, eu joguei o... O bicho lá dentro. Pô, ele completou pra mim de alguma coisa ali que eu não faço ideia que seja, tá? O que é aquilo? Ah, ele cura a minha vida. Beleza. Temos algo que cura a vida. Tem como encher de novo? Porque eu acabei de gastar um. Tem como encher? Não tem. Hum, então a gente tem que ficar... Se o jogo me deu coisa pra encher a vida... Hum... Agora acho que utilizaremos essa arma. Pô, aqui tá sinistro, tá? Aqui, não vou negar... Que tá um tanto quanto sinistro. Cara, eu vou seguir pra frente. Eu não tô nem aí. Mas agora eu tô com medo. Porque se tiver inimigos... Não quero bater nos meus inimigos. Olha! Olha! Ah, não tem muita coisa pra fazer nesse jogo. Eu não sei. Perdido. Fiquei girando. Tá até um... Dispositivo central ali que eu não faço nem ideia que seja. Na verdade, isso resume o jogo por completo, né? Eu vi algo que você mexe andando ali em cima, mano. Eu dei a volta, mano? Não é possível que eu dei a volta, é? Tá descendo mais ainda. Não dei a volta, não, mano. Olha a carona, que feio. Tô com medo. Vamos ver em Nilba. Tá, pelo menos tem mais iluminado aqui, né? Eu consigo enxergar melhor. Olha, eu tenho um pátio central... E dois pátios aqui na lateral. Eu vou aqui na lateral porque eu sou desses. Não funciona. Então vamos para o central ou eu vou pro outro lado? Vamos pro central. Não é nada, não é nada, não é nada. Tá safe, tá safe, tá safe. Mas acho que não safe por muito tempo, né, mano? Peguei uma bolota. Entendi muito bem o que é. Estou deveras com medo. E tenho certeza que eu vou levar um sustão, né? Daqui foi de onde eu vim? Foi. E pra cá não tem nada na lateral? Não, então acho que abre agora aquela porta. Essa porta aqui, ó. É isso, eu precisava de duas bolinhas. Agora tem. Uhum, uhum. Ai, tem um bicho ali. Meu Deus do céu, o que que é aquilo? E aí, parça? Belezinha? Suavão? Fica aí sozinho, otário. Só na minha tormenta não, tá? Eu vou matar. Mano, vou matar. Não vou brigar com esses newborns aí, não, mano. Tenho vida agora. Eu morro, volta tudo. Ah, ele ficou vivo. Ele ficou vivo. Ah, é? Você vai vir, então? Você vai vir, então? Vem, então, manezão. Pera aí que eu tenho que recarregar. Espera um pouquinho. Ai, ele joga ácido. Ele joga ácido. Não, para de cuspir. Para de cuspir, seja... Morreu? 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 Não. Vai cuspir de novo? Vai? Aí, matamos. Matamos. Pô, ele rampou uma bela vida nossa, tá? Um pauzinho. Tá bom, mano. E tem o primo dele lá, né? Que a gente deixou para trás, né? A gente vai ter que matar o primo dele, mano. E tá aqui, ó. Ó. Tá morto. Tá safe. O primo dele tá safe. Mas por que eu perdi aqui de novo, mano? Ah, vai mudar ali em cima, ó. Não, não vai. Não vai sim. Não, não vai. Não, vai sim. Mudou, mudou. Mudou, mudou. Mudou. Como que eu chego lá em cima mesmo? Ah, mano. O primo dele tá ali mesmo. Olha lá, diz que ele vem. Parece uma galinha. Vem, então. Ah! Ah, cuspindo. Mamãe não te deu educação, né? Então pega na corrida, então, galinha. Ai, morri. Travei, travei. Ai, ele me travou. Não, sai correndo. Sai correndo. Não quero morrer pra ele. Aí, beleza. Beleza, beleza. Ele vem até aqui? Aí, beleza. Recuperamos um pouquinho de vida. Não quero morrer pra ele, mano. A gente é desse. A gente foge. Do que briga. Agora preciso lembrar onde que abriu o espaço pra poder andar. Eu acho que foi aqui. Tenho quase certeza. É, exatamente. Abriu essa tela aqui também, né? O que é isso? Ou aqui já tinha? Não, aqui a gente já veio, tá? Então é só pra cá mesmo. Hum, vai ter nilbos aqui, hein? Vou até devagarzinho. Se ele me surpreendeu, surpreende ele primeiro. Ai. Nossa, vários? Ah, parças. A gente é amigo, mano. O que é essa bolota aqui? Eu interajo com ela? Não. Achei que interagiste. Mas pode ser aqui, ó. O que aconteceu? Ai, mano. O bicho tá me consumindo. Por que que deu esse grito? Por que que deu esse grito? Eu escutei, mano. Ah, vou pegar uma carona. Aqui, ó. Vambora. Quando a gente vai... Só me leva. Ó. Só me leva pra dar rolê. Talvez. Espero que seja um local bom que vocês tenham me deixado. Né? Eu não quero... Tem outra aqui, ó. A gente vai ajustar. Tirar ela também? Vai. Tá presa, né, mano? Vai estirando. É isso. Ai. Ô, seu dono da fábrica. Eu derrubei a sua peça. O senhor me perdoa? Sem querer, tá? Eu tentei. Dei meu melhor. Pô, peraí. Tem coisa aqui. Não, não tem. É só uma... Uma grade. Ai. Então é pra cá. Ainda eu nem entendi o que a gente tem que fazer com as bolotas, não. Hum. Não cospe. Não cospe. Não cospe. Ah, mano. Eu não vou enfrentar esses bichos, não. Não serve pra nada. Ai. Me bateu. Vou morrer. Vou morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Acabou tudo meus bagunhos. Tem que recuperar mais desse, hein, mano. Ele tá ali, ó. Pega lá na corrida, então, manezão. Ai, pegou mesmo. Não vou ficar enfrentando esses bichos, não. Isso aí é pra nada. Me dá um loot bom. Tá, e agora? Ouço barulhos. Aqui, não é... Oh, tem um... Um mecanismo ali, mano. Ele tá atrás de mim, mano. Não, é aquele ali, ó. Nossa, o tamanho daquele. Aquele é diferenciado, hein. Tô ficando um pouco ligeiramente com medo. Ou muito medo, né, mesmo. Só não querendo admitir. Ah, tá. Tem um joystick aqui, mano. Eu gosto de joystick. Eu faço. Tô subindo. Ah, tem outro ali, mano. Espero que ele não venha me atormentar. Ainda mais porque eu não tenho mais nenhuma vida. Ah, eu tinha que pegar aqui, ó. Porém... Olha lá, ó. Tá vendo? Eu não usei. Então, se eu usar aquela garra pra pegar aquela outra bolota lá, acho que dá certo. Pode ser que funcione. Mas... Tem um bicho aqui. Deixa eu ir correndo. Talvez ele nem me veja. Deixa eu ver se dá certo pegar a garra ali, ó. Aquela ali, ó. Não. Não é isso. Tá vendo que tem outro ali, ó. E aí, ó. Não. Por que que eu voltei? Peraí lá o jogo. Me deixa eu ir, por favor. Do outro lado. Não me irrita, não. Do outro lado. Onde eu tava indo. Aqui. Então. É, eu acho que precisa de outra bolota. Eu tô do outro lado agora, ó. Tá vendo? Talvez eu tenha que descer. mais... Ele enche a minha vida, hein, mano. Tô sem vida. Aqui enche vida? Não enche. Só pra desencargo? Deixa eu ver o que isso daqui faz mesmo. Aí agarra aqui, né, mano? Pô, achei que você ia agarrar aquele ali. Não. Não adianta, mano. Acho que é por aqui mesmo. Acho que é por aqui mesmo. Não tem outro lugar pra ir. Não tem outra forma de passar. Tá, só ficar ligeiro com o maluquinho que tá ali do outro lado. Que eu não quero brigar com ele. Eu também não quero que ele me mate. Eu não tenho mais vidas. E eu não quero fazer tudo esse trampo aqui de novo, não. Cadê ele? Vacilão, cadê você? Fui pra cá que ele tava, né, mano? Pra cá. Não tem nada. Ele deve tá ali, ó. Bonecão do poço. Tá maluco? Tá doido? Aparece esse bicho aí, não parece? Nem vou mexer com ele, mano. Deixa ele aí. Sozinho. Já fiquei com medo dele já. Já deu uma arrepiada. Na coluna vertebral. Não quero nem olhar pra ele de novo. Ah, mano. Que que é esse barulho? Esse barulho é péssimo. Ah, é a galinha ali de novo. Ah, é a galinha jogando coisa. Filha da mãe. Eu devia ter matado ela, né, mano? Quase me matou. Pô, aqui tem uma... Não tem. Achei que fosse uma bolota. Se eu desço aqui... Se eu descer eu morro, acho, né? Cara, a galinha... Ela joga as coisas altas, viu? Opa, aqui é um caminho, hein? Um caminho que possivelmente eu não tenha vindo. Olha lá. Achei uma bolota. Mas ela está interditada. Mas achei uma bolota. Tô andando até devagar que eu tô com medo, mano. O que que esse trem faz? Tá bom. Chegou alto. Ai, morri. 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 100%. Cara, morri mesmo. Cara, tem que fazer tudo de novo? Mentira. Tenho?